No início da tarde deste último sábado, dois motociclistas ficaram feridos após um grave acidente no cruzamento das avenidas Doutor Oswaldo Soares Machado e Francisco Machado, no bairro Pindaíbas, em Piuí. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento da colisão. Um jovem de 19 anos desce a avenida Francisco Machado em altíssima velocidade. Momento em que bate em outro motociclista de 44 anos que atravessava para a avenida Doutor Oswaldo Soares Machado. Um veículo que estava estacionado próximo ao local do acidente também foi atingido. Bem, as vítimas foram socorridas pelo corpo de bombeiros de Piuí e encaminhadas à Santa Casa. O motociclista de 19 anos teve escoriações por várias partes do corpo e uma fratura exposta no joelho. Já o outro, envolvido num acidente de 44 anos, apresentava várias escoriações e queixava-se de dores nas pernas. Os dois não correm risco de morte. E este local, que dá acesso ao bairro Pindaíbas, irá receber uma rotatória para evitar que novos acidentes possam vir a acontecer. Na última segunda-feira, 6 de novembro, o projeto de lei dos vereadores Fábio Tulim, Carlos Leonel, João Marcos Macedo e Reinaldo dos Reis foi aprovado. Bem, a nova rotatória, que será projetada para tentar melhorar o fluxo de veículos naquele local e também proporcionar mais segurança aos motoristas, motociclistas e pedestres, será no encontro das avenidas Doutor Oswaldo Soares Machado, Francisco Machado e das ruas Padre Apel e Nelson Pereira de Barros, no bairro Pindaíbas. E a rotatória receberá o nome do empresário Roldão Soares Unena.